Uma das respirações mais misteriosas de Kimetsu. Será que vocês conhecem todas as formas da respiração do Hashira de apenas 14 anos de idade? E aí galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre todas as formas da respiração da névoa, quais são os segredos que Muitiro Tokito esconde por trás delas. E ó, fica ligado que eu vou dar coração no comentário de todo mundo que comentar a palavra nevoeiro, tá? Mas vocês têm que comentar. E já aproveita e me fala aí nos comentários qual é a sua forma da respiração da névoa preferida. Não esqueça do like no vídeo, gente, ajuda demais o meu trabalho. E claro, me seguir no Twitter e lá no Insta, porque aí a gente conversa por lá também. Já pensou se tivesse um lugar onde você encontrasse de tudo no mundo dos animes? Na Magic Box você encontra desde roupas, moletons, mangás, canecas e até caixas misteriosas do seu anime preferido. Use o meu cupom SETE pra você ganhar 5% de desconto, não vai perder essa. Bom pessoal, pra gente começar, por que não descobrir quem são os usuários da respiração da névoa, não é mesmo? Só que a grande verdade, gente, é que durante a história de Kimetsu, o único usuário que usa a respiração da névoa é o próprio Hashira da névoa, o Muitiru Tokito. E assim, eu acho que eu não preciso lembrar vocês, né? Mas possivelmente vamos ter spoilers do mangá nesse vídeo. Então, já estão avisados, né? Vocês pedem pra avisar? Eu tô avisando. Só pra vocês terem uma noção, muito provavelmente acredita-se de que o Muitiru ele aprendeu esse estilo sozinho. Não tem uma informação muito clara sobre isso, mas diferente de outros Hashiras que tiveram guias ou até senseis, digamos assim, mestres, O Muitiru talvez tenha ido por um caminho um pouco diferente e aprendido sozinho a respiração da névoa. O que faz ele ser cada vez mais pica, porque pelo amor de Deus, o cara já tem 14 anos e aprendeu a respiração da névoa e aprendeu sozinho. Mano, tá maluco, o cara é muito monstro. E não só isso, com apenas dois meses segurando uma espada, o cara se tornou um Hashira. Não é pra qualquer um. E não só isso, tá? De todas as técnicas que nós temos na respiração da névoa, ele criou uma única e exclusiva somente dele. O cara não cansa de me surpreender. E fica a curiosidade pra vocês também, pessoal, o nível de talento do Muitiru é tão grande que o próprio Lua Superior 1, né, o Kukushibo, ficou impressionado com as suas técnicas de espada. Então, cara, vocês têm que respeitar o Sr. Tokito. Mesmo com 14 anos, o maluco é um grande homem já. E pra galera que não sabe, né, a respiração da névoa, ela é derivada da respiração do vento, que também por si é a derivada da respiração original, no caso a respiração do sol. Então, no caso, ela é uma derivação de outra derivação. E antes da gente ir de uma vez pras formas da respiração da névoa, eu quero dar uma última curiosidade pra vocês que eu achei muito legal e queria colocar aqui no roteiro de hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas o Muitiru do Tokito, ele usa roupas largas e mangas longas, na verdade, né? Se vocês derem uma boa olhada no uniforme dele, ele é todo largão e não dá nem pra ver os braços dele. E o motivo disso é porque, na verdade, o Muitiru usa essas roupas mais largas pra poder confundir os inimigos. Pra que eles não consigam ver os seus movimentos com total precisão e não saber exatamente o que ele vai fazer. Muito legal essa estratégia. E bom, pessoal, agora que vocês já sabem algumas curiosidades aí sobre o nosso Muitiru, chegou o momento da gente conhecer todas as formas da respiração da névoa. Bom, essa respiração, na verdade, ela tem seis formas conhecidas no total. Porém, existe uma sétima forma criada e usada exclusivamente só pelo Tokito. A primeira forma da respiração da névoa se chama Sweeten Togasume. Em português, seria algo do tipo nuvens baixas, névoa distante. Basicamente, nessa forma, o usuário, ele realiza um impulso poderoso em linha reta. É um bom movimento pra decisões rápidas de ataque. A segunda forma da respiração da névoa é Yaikasume. Traduzindo pro português, névoa de oito camadas. E nessa técnica, o usuário, ele realiza oito cortes extremamente rápidos um em cima do outro. Quase como se eles fossem tipo um leque de ataques. E esse movimento é perfeito pra causar dano muito rápido no inimigo. Chegando na terceira forma da respiração da névoa, nós temos o Kassan Noshibuki. E essa forma já seria diferente das duas primeiras que são mais focadas no ataque, e sim focada mais na defesa. Ela é basicamente pra repelir todos os projéteis que o inimigo possa atirar em você. O usuário meio que realiza um corte circular e assim meio que tipo bloqueia todos os ataques do inimigo. Meio que assim, todas as respirações de Kimetsu tem alguma dessas formas que é mais focada na defesa e é sempre parecido com isso aqui. Indo pra quarta forma da respiração da névoa, nós temos Iryu Giri. E traduzindo pro português, seria mais ou menos uma mudança de fluxo de deslocamento. E essa forma é uma técnica de alta velocidade. O usuário saca sua espada rapidamente e vai em direção ao adversário. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele o acerta por baixo em alta velocidade. Essa seria meio que uma técnica pra surpreender o seu inimigo. Bem legal também. Agora a gente dando sequência e indo pra quinta forma da respiração da névoa, Kaun no Umi. Ou em português, Mar de Nuvens e Névoa. E esse golpe, na minha opinião, seria meio que uma mistura da segunda forma da respiração com a quarta forma. Porque além do usuário combinar a velocidade, ele também aplica vários golpes em sequência de uma vez. E tudo isso enquanto ele tá correndo na direção do inimigo. Por isso que eu acho que é uma combinação da segunda forma com a quarta forma. Indo agora pra sexta forma da respiração da névoa, gente. Nós temos a Tsuki no Kasha. Ou em português, Neblina Lunar. E esse com certeza é um dos meus nomes preferidos pra uma forma de respiração. E esse movimento pra mim é um dos mais legais. Porque ele consiste em uma série de golpes em sequência. Todos eles cobrindo uma grande área. E tudo isso ao mesmo tempo enquanto você tá de ponta cabeça realizando uma pirueta, né. Ou uma acrobacia no ar. Muito ousado. E finalmente chegando na tão esperada, talvez a forma que vocês mais estivessem ansiosos pra ver aqui nesse vídeo. A forma exclusiva e única que foi criada pelo nosso querido Hashira de 14 anos. Oboro. Ou em português, Nuvens Obscuras. E essa é uma criação pessoal do Muitiro. É basicamente uma técnica que muda drasticamente o ritmo do usuário. E assim acaba desorientando o seu inimigo. E ao mesmo tempo ocultando a própria presença. Cara, é uma parada de maluco. Durante o movimento, várias nuvens de névoa vão cobrindo a área. E o grande detalhe dessa técnica é que quando o usuário aparece pro seu inimigo, o seu ritmo e o seu movimento parece estar extremamente lento. Quase como se estivesse em câmera lenta. Só que aí quando o usuário se esconde e se mostra novamente, cara, ele tá extremamente OP e muito rápido. Se movendo literalmente num piscar de olhos. Quase como se ele estivesse teleportando. Ou seja, essa forma é extremamente apelona. Não é à toa que é a forma exclusiva que ele que criou. Com toda certeza é a minha preferida da respiração da névoa, não sei vocês. E bate de frente com muitas formas de outras respirações aí do mundo de Kimetsu. E já fica a pergunta pra vocês, né, de todas essas sete formas conhecidas aí da respiração da névoa. Qual é a preferida de vocês? Acredito que vocês também vão preferir a sétima, assim como eu. É, não é à toa, né? O sete preferindo a sétima forma. E gente, eu espero que vocês tenham curtido, tá? Eu espero que vocês tenham entendido todas as formas. E já me indica nos comentários qual é a próxima respiração que eu devo trazer aqui pro canal. Não esquece do like no vídeo que me ajuda demais. E de me seguir nas redes sociais como o Insta e o Twitter, que lá eu converso bastante com vocês. Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falows!